Eu sou o bode, me respeita Vem cá, faz biquinho pra selfie Biquinho, você vai ver já, sua mãe é malcriação Não fala, ai, que bode violento Vem, bode feio Baxinho, você não me aperrei não, baxinho Vai lá, bode, que essa barriga é cheia de ferro Não me batai não, seu baxinho, miserável Tambureto de rapariga, tu vai ver o que é ver, meu irmão Vem aqui, eu tô preparado Vou quebrar seu espiaço, baxinho, tá Misera, tô brincando, bode Bom dia Bom dia, o que? Eu quero comida, cadê minha comida? A bode miserável Será que é teu pai, seu sarue desnutrido? Tonho, bora fazer a buchada de bode Larga o meu filho, gordinho Tonho, me ajuda Vou fazer a buchada desse teu bucho nojento Sai daqui, bode desgraçado Sai daqui, nada Você tá pensando o que? Você mexeu comigo, vai ficar barato assim, não Não tem vacílio pra tu ver o que eu faço contigo Ah, tu não vai me pegar não, bode Só ia arrodear aqui Pode arrodear, mas eu vou lhe pegar Peraí, que eu vou pegar aqui um tijolo Sai daqui, bode nojento Pode eu pegar esses muffs, ele tá lascado Sai, filho do cabruco Você me chamou de quê? Você vai ver que é filho do cabruco agora Ai, meu culote, valeu, meu Jesus Agora chama pro Jesus, né, filho Já tem tela ouca Ai, não jogue a água em mim, né, baixinho Zé, eu vou lhe ensinar a laçar os bode hoje Vai laçar sua mãe, aquela febafinha que nojento Tem que levar essa água ali E daqui a pouco eu volto Volta a coisa nenhuma, deixa eu aqui que eu tô com cê